Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like é colocar todos esses carrinhos nos formatos iguais. Aqui, né? Então, antes que eu coloque os carrinhos aqui na caixa, você tem que deixar o like. Vamos lá? 3, 2, 1 e... Valendo! Triceratops, ok. Gigantossauros, fica aqui. Esse aqui é o Velociraptor, ok. Velociraptor, blue. E... Tirantossauro, parou. Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos para o vídeo. Galera! Velociraptor aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo com nossa caixa misteriosa. Dessa vez, é uma mini caixinha misteriosa, porque o que tem aqui dentro também é minha. Só que antes de começar, vou pedir o like de vocês. Vou contar até 3 e você deixa o like aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Obrigado pelo seu like. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E dentro desta mini caixinha, temos alguns mini super-heróis pegajosos que esticam muito. No total são 3. Vamos ver aí qual é o preferido de vocês. Vou começar aqui por um que eu gosto, galera. Mas não é meu preferido. Vamos ver quem é. É o Mini Hulk! Olha o que temos aqui. O mini Hulk pegajoso que estica muito. Vamos testá-lo e ver se ele estica muito mesmo. Vamos abrir aqui a embalagem do Mini Hulk. Olha aqui, galera. É o Mini Mini Hulk mesmo. É menor que a minha mão. Na palma da mão, cabe o Mini Hulk. E vamos tentar ver se ele é resistente mesmo. Nossa, ele é pegajoso, galera. Parece uma geleia. E agora eu vou puxar os braços do Mini Hulk para ver se ele é muito resistente. Olha lá. Olha lá. Olha o Mini Hulk sendo esticado aqui. Uhul! Olha até onde vai, galera, esse Mini Hulk. Agora eu vou soltar. Voltou à posição inicial. Ele é bem resistente. Agora eu vou puxar as pernas. Vamos lá. Testando as pernas. Peraí, deixa eu colocar assim. Vou puxar assim. Uma cabeça e uma perna para ver se é melhor. É, para observar. Puxa a cabeça e uma perna. Olha lá, galera. Eu estou esmagando o Mini Hulk. E ele é bem resistente, galera. Olha isso. Ele não quebra aqui. E... Agora, uma perna e um braço. Vamos lá, vamos lá. Uma perna e um braço puxando o Mini Hulk. E foi! Agora vamos tentar puxar ele ao meio, galera. Tipo assim, pernas e braços. Vamos lá, vamos lá. Puxa o Hulk. Puxa o Hulk. Eita! Daqui a pouco ele vai ficar gigante. Crescendo assim. Então, ok. Qual o teu super-herói preferido? Fala aí. O super-herói favorito? Eu gosto muito do Flash. Flash! Ele é muito veloz. Então aqui temos o Hulk, que é super forte. E foi aprovado no teste de resistência. Foi resistido aqui. Não quebrou, não aconteceu nada com o Hulk. Então, beleza. Joga o Hulk aí, que ele é pegar justo também. Se eu amassar ele, se eu amassar o Hulk... Bora ver o que acontece. Pera aí, eu quero amassar o Hulk. Amassa o Hulk. É, galera. Ele resiste de qualquer forma. É bem resistente. Então já temos o Hulk. Agora vamos para o próximo Mini Super-Herói. Uma dica. Você tem uma dica? Na verdade, eu não conheço muito de super-heróis. E desse, ele é um super-herói baseado em um animal. E aí? Um animal... Um animal? Veloz. Será que pode ser o gavião? Tem um gavião arqueiro? Gavião arqueiro tem. É, o gavião arqueiro. Mas não é. Outro super-herói tem mais. O Batman, que é de morcego? Também não é. Pode ser. Mas não é. É o... Pantera Negra! Olha aqui o super-Pantera Negra. Na coleção completa tem todos esses daqui, ó. Que é... Homem-Aranha, Venom. Tem o Capitão América, Hulk. Miles Morales. Tem o Groot. Capitão Marvel. Isso aqui é a Black. É... Viúva Negra. Viúva Negra. Iron Man, o Homem de Ferro. E... Pantera Negra. Então, bora agora testar o Pantera Negra para ver se ele é tão resistente quanto o Hulk. Olha aqui. Que legal. Vamos fazer o mesmo teste que fizemos com o Hulk, puxando um braço e o outro. Vai lá. Olha lá, galera. Puxando o super-Pantera Negra aqui para mostrar o quão ele é resistente. E agora eu vou soltar. Agora, vamos testar. Puxando pela cabeça e pelo pé. Vai lá. Ihuuu. Olha aí, galera. Ele fica em um formato completamente aleatório aqui. Dá para perceber que é um super-Herói? Não. Se eu mostrasse assim, o que é isso? Você só ia ver uma mão e um pé. Não ia saber o que é. Mas... Beleza. Eu ia dizer que era uma lagartixa. Uma lagartixa. Uma lagartixa que gruda na parede. Agora, eu vou puxar pelo meio. Aqui, ó. Dois braços e duas pernas. Puxa! Ihuuu. Olha aí, galera. Ele é super-resistente. E se eu colocar aqui os dois grudados e girar assim, galera. Tinha assim na embalagem para mostrar um teste. Como se eles estivessem batalhando. Será que dá certo? Vamos fazer um teste aqui. Não deu certo. Eu não sei fazer. Que era tipo... Vamos lá. Deem as mãos. E... Vamos puxar os dois. Vai! Beleza. Passou no teste de resistência também. Os dois são bem super-ultra-resistentes. Engraçado. Sempre quando a gente vai testar um boneco pegajoso, parece que eles têm alguma coisa dentro. Mas esse daqui, parece que não tem, galera. É mesmo. Ele é desse material pegajoso até dentro dele. Dá para perceber que não tem nada dentro. Acho que isso faz ele mais resistente ainda. É verdade. Ó. Pantera Negra volta à forma inicial. Transforma ele em uma bola aí. Ó, galera. Ah, isso aí dá para fazer o teste. Isso demora mais, né? É, o Hulk a gente não consegue, ó. Tipo... Ele não vai, mas o Pantera Negra vai, ó. Olha isso. Sempre volta à fase inicial. Ok, já temos aqui dois super-heróis. Agora vamos para o último. Quem será? Sabe? Eu falei o quê? Qual foi a dica que eu dei no passado? Que era um animal? Era um super-herói baseado no animal. Esse daqui também é. Agora que eu parei para pensar. E a gente nem citou um dos mais famosos aqui, que é o... Homem-Aranha! Não é um animal? Ele é baseado em uma aranha, então... Aranha é um animal. Tem o Homem-Formiga também. Ah, é verdade. O Ant-Man. Isso aí. Então, temos aqui o Homem-Aranha, que é o meu super-herói preferido. Eu estava esperando ele para dizer que é o meu super-herói preferido. Olha que da hora. Opa! Olha aí, galera. Eu vou puxando ele aqui e vai ficando com o pescoço gigante. Ihuuu! Teste de resistência do Homem-Aranha. Vamos lá? Puxando os braços. Olha lá. Ihuuu! Ele quase não vai ficando sem corpo. Está juntando a cabeça com os pés. Agora puxa a cabeça e o pé. Vai lá. De novo. Deixa eu segurar aqui. Dá para perceber que é o Homem-Aranha? Eu acho que pelas cores, daria para perceber. É mesmo. Ainda tem uma aranha aqui na frente. Agora puxa. Ihuuu! Vai ficar igual uma teia de aranha. Do nada, só uma cabeça de Homem-Aranha aqui. E... Ó. Estica, estica e puxa. Agora eu vou fazer o teste, para que ele também fique igual o Pantera Negra. Também não. É igual o Hulk, né? É igual o Hulk. Ah não, bora ficar. Vai. É, um pouquinho parecido. E agora se juntar os três. Vamos. Os Três Grudentos. Os Três Grudentos. Olha lá. É, galera. E aí? Desses três, qual é o teu super-herói preferido? Homem-Aranha, Hulk ou Pantera Negra? Desses três aqui, eu gostei mais do Hulk. Do Hulk? Aham. Eu gostei mais do... Eu gostei do Pantera Negra e do Homem-Aranha. Mas o Homem-Aranha é meu preferido. Meu super-herói preferido. E foi isso, galera. Testamos aqui esses mini super-heróis pegajosos. Super ultra pegajosos. Será que se eu colocar na parede ele fica? Ó, tem aqui o fundo de uma parede. Se eu colocar o Homem-Aranha é como se ele fosse andar. Caiu, Homem-Aranha. Ficou. Pronto. Temos aqui o Homem-Aranha grudado na parede com a sua teia. Agora se eu quiser puxar. Ah, sai. Só ficou molhado. Mas tudo bem, né? Pra colocar na parede. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.